Item de número 9 Processo 48.500.0053.63.2016.01 Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aperfeiçoamento do sistema de bandeiras e definição das faixas de assinamento e adicionais para o ano de 2017 Relator, diretor José Jirosa Jr. O decreto 8.401 de 2015 dispõe sobre a criação de centralizador de recursos da bandeira tarifária estabelece que as bandeiras tarifárias serão homologadas pela NEO a cada ano civil considerada a previsão das variações relativas aos custos da geração por fonte termo elétrica e a exposição aos mesmos aos preços da liquidação do mercado de curto prazo que afeta os agentes de distribuição de energia elétrica conectada ao sistema interligado nacional Em 27 de junho de 2015 foi aprovado o submodo 6.2 do PRORETE que estabelece as definições e metodologias para o procedimento da aplicação das bandeiras tarifárias Em 18 de junho de 2015 a medida provisória 688 estabeleceu que o risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica participante do MRE poderia ser repactuado pelos geradores e que este, quando o relativo à energia contratada no ACS será coberto pela conta centralizadora de recursos da bandeira tarifária Em 3 de junho de 2015 a lei 13.182 alterou a lei 12.111 definindo que as bandeiras tarifárias do melogado pela NAL não serão aplicadas aos consumidores finais atendidos por sistema isolado por serviços públicos de distribuição de energia elétrica Em 1 de junho de 2015 foi aprovado a alteração do submodo 6.8 do PRORETE que estabeleceu tratamento específico para o resultado positivo da conta centralizadora de recursos da bandeiras Em 9 de junho de 2015 a medida provisória 688 foi cometida em lei 13.111 a lei 13.203 dispondo assim sobre a repactuação do risco hidrológico da geração de energia elétrica Adicionalmente a lei 13.203 alterou a redação do artigo 25 da lei 10.4.38 estendendo ao adicional das bandeiras tarifárias a incidência dos descontos especiais aplicados na unidade consumidora da classe rural cujo consumo se verifica na atividade de irrigação e agricultura A resolução homologatória 216 estabeleceu em 2016 estabeleceu as faixas de acionamento e os adicionais de 15 reais por megawatt-hora para a bandeira amarela 30 reais por megawatt-hora para a bandeira vermelha patamar 1 e 45 reais por megawatt-hora para a bandeira vermelha patamar 2 com vigência a partir do primeiro do 2 e 16 em 14 de 12 e 16 a nota década 399 apresentou propósitos valores para as faixas de acionamento e os adicionais de bandeira tarifária com vigência a partir de fevereiro de 17 é o relatório ah já então as faixas de acionamento das bandeiras tarifárias em relação ao PLD o submódulo 6.8 do PRORETE estabeleceu a seguinte regra para definição do acionamento da bandeira então a bandeira tarifária verde será acionada nos meses em que o valor do custo variável CVU da última usina a ser despachada foi inferior a um limite definido como 50% do teto do PLD e no caso da bandeira amarela será acionada nos meses em que o CVU da usina a ser despachada foi igual ao superior limite da bandeira tarifária verde inferior ao valor teto do PLD e por fim a bandeira tarifária vermelha será acionada nos meses em que o valor do CVU da última usina a ser despachada foi igual ao superior valor teto da PLD conforme os seguintes patamares no caso do patamar 1 será acionada nos meses em que o valor do CVU da última usina a ser despachada foi igual ao superior valor teto do PLD e inferior ao limite pré-estabelecido e o patamar 2 será acionada nos meses em que o valor da CVU da última usina a ser despachada foi igual ao superior limite do CVU da patamar 1 e conforme salienta a SGT para definição dos limites de patamares 1 e 2 da bandeira vermelha o PRD preceitua que seja feita uma divisão econômica entre os custos estimados com as despachadas das usinas termoelétricas entre os patamares podendo também ser observadas as características das usinas pertencentes ao respectivo intervalo do CVU bem como a política de despachada usina conforme abaixo então, aí está colecionada essa observação portanto, de acordo com a regra vigente a definição das fases de assinamento da bandeira verde, amarela e vermelha patamar 1 possui forte interferência no valor teto do PLD a isolução 633 estabeleceu metodologia ao cálculo do valor máximo do PLD conforme abaixo que o valor máximo do PLD será calculado pela NEO no mês de dezembro de cada ano com base no CVU mais elevado em usina terminada e operação comercial a gás natural contratado por meio do CCAR definido no programa mensal de operação de dezembro e ser aplicado entre a primeira e a última semana operativa do ano subsequente para todos os mercados e no caso para 2017, conforme a resolução 2.190 o valor teto do PLD foi fixado em 533,68 reais megawatt hora conforme mostra a tabela abaixo dos valores do PLD 16 e 17 então teve uma variação aí de 11.3 no PLD mínimo e 26.3 no PLD máximo e suposto, percebe-se que pela regra vigente a bandeira amarela teria um escopo bem maior visto que a fase de cobertura aumentaria em cerca de 26% já a bandeira vermelha patamar 1 teria uma redução na sua fase de cobertura em torno de 22% segundo a SGT, tal cenário gera um desequilíbrio na repartição dos custos entre patamares pois os custos que deveriam ser arcados no patamar de uma bandeira vermelha 1 foram transferidos para a bandeira amarela e a tabela abaixo compara as faixas de acionamento das bandeiras tarifárias 2016 e 2017 então 16 nós temos aí que ela estaria até 211 reais e 28 centavos não seria acionado nenhum custo a mais para o consumidor e no caso 17 vai a 266 e a bandeira amarela ela flutuava em 211 e 422 e agora vai ser 266 e 533 e a bandeira vermelha na patamar ela estaria entre 422 e 610 e para 2017 533 e 680 e acima disso a vermelha 2 a SGT destaca que em um cenário desfavorável as bandeiras teriam um acionamento tardio correndo o risco de não refletir adequadamente o custo da geração apesar das distribuidoras terem os custos equilibrados no processo tarifário através da CBA ao longo de 2015 e 2016 ficou evidente que o acionamento tempestivo das bandeiras além do caráter econômico tem natureza educativa uma vez que a gente percebe que o acionamento do mecanismo reflete condições adversas permitindo a possibilidade de ajustar seu consumo além disso com o novo teto da bandeira verde em 266,91 a cobertura econômica do CCR nos processos tarifários sofreria um aumento de 26,33% a regra atual estipula que a cobertura econômica desse contrato está limitada ao teto da bandeira verde e o teto passando de 211 para 266 recarretaria o aumento da cobertura econômica desse contrato no processo tarifário de 2017 dessa forma a SGT propõe que a definição das fares de assinamento não seja exclusivamente atrelada ao PND mas que leve em consideração a distribuição de custos e riscos entre os patamares de forma a não sobrecarregar um patamar em virtude do aumento da redução do PND portanto as fares de assinamento seriam definidas anualmente com base na estimativa de custos para cada cenário tal propósito quanto na menu do PRORETE que será disponibilizado na audiência pública quando a definição dos adicionais das bandeiras conforme o modo 6.8 do PRORETE as previsões dos custos da distribuidora relativa à geração de energia por fonte emuleg e exposições ao mercado de curto prazo na definição dos valores das bandeiras tarifárias abrange os seguintes itens os contratos de comercialização de energia no ambiente de contratação regulada o CCARD disposição involuntária no mercado de curto prazo por insuficiência no lastro encargo de serviço de sistema decorrendo de usinas desfachadas fora da ordem de mérito, por ordem de mérito que concebeu acima do PND máximo disposição ao mercado de curto prazo decorrendo de insuficiência de geração alocada no âmbito do MRE das usinas hidrelétricas contratadas em regime de cotas que trata o artigo 1º da lei 12.783 disposição ao mercado de curto prazo decorrendo de insuficiência de geração alocada no âmbito do MRE nas usinas hidrelétricas cuja energia foi contratada no OCR que firmar o termo de repactuação de risco em conformidade com a lei 13.203 disposição ao mercado de curto prazo decorrendo de insuficiência de geração alocada no âmbito do MRE em TIPO binacional bem como correspondente à livre disposição a diferentes empresas entre os mercados além dos custos estimados deverão ser considerados como receita aquelas decorrendo do pagamento do prêmio de risco a serem aportados pelo gerador nas contas bandeiras em virtude da repactuação que trata a lei 13.203 a estimativa do CONER de ressentimento da CONER e o saldo remanescente da conta bandeira relativo ao ano anterior já na estimativa da receita decorrendo do ressentimento do CONER deverá ser considerada a parcela de risco hidrológico vinculada à energia não contratada no ACR repactuada no termo da lei 13.203 a IGT destaca que no levantamento dos dados para o cálculo dos patamares o risco hidrológico do GSF é avaliável no cálculo mais sensível a estimativa do GSF da CCE para 2017 está abaixo do realizado em 2016 assim na definição dos patamares foram estimulados 3 cenários do GSF realizado em 2016, estimativo 17 e média entre os valores cabe lembrar que para definição dos valores de 2016 a estimativa do GSF foi de 92.7 ou seja, o cenário para 2017 está mais adverso então está aqui realizar em 2016 86.9 2017 uma previsão de 83.2 e na média que seria considerada 85.1 e cabe salientar que a sensibilidade do GSF foi amplificada pelo aumento do valor teto do PLD com risco hidrológico e é valorada ao PLD cenários de PLD elevado implicam altos custos de risco hidrológico e a equação abaixo elucida esse ponto quanto maior o PLD maior o custo atribuído a essa variável aí tem uma fórmula bem simples como ela bem disse que elucida então é bom não tentar explicar é aí que vai complicar tudo o gráfico abaixo demonstra os custos do risco hidrológico para os diversos cenários do PLD e despacho térmico foram simulados 4 cenários realizados em 2016 a um GSF de 86.9 a estimativa de 2017 de 83.2 e essa média entre 16 e 17 e 85.1 e por fim apenas comparação foi o simulado GSF de 92 considerado na definição do patamar de 2016 então então tem aí o gráfico que mostra o comportamento dessa CBO pelo gráfico assim resta claro que os custos relacionados ao GSF são mais relevantes em 2017 independente do cenário de PLD e o despacho térmico assim a CGT reforma o seu argumento que as faras de assinamento não deve ser parametrizado exclusivamente pelo PLD se a regra vigente for aplicada a bandeira amarela deverá prever todo o cenário do PLD e o seu adicional deverá refletir esse custo assim conforme de mitigar esse descasamento de custos entre os patamares a CGT realizou simulações com um cenário contemplando a metodologia vigente e outro cenário contemplando as atuais faras de assinamento e nesse último caso ocorreria melhor distribuição do custo de risco hidrológico entre a bandeira amarela e a bandeira vermelha no patamar 1 e as tabelas abaixo demonstram esse cenário então está aí os cenários utilizando a fara de assinamento para 2017 bandeira vermelha 1 e no caso utilizando o GSF e também no caso utilizando fazendo a simulação de assinamento na bandeira 2016 portanto com o objetivo de manter a previsibilidade do sistema de bandeiras para os agentes do setor e de equilibrar a distribuição de custos entre os patamares entende-se que a manutenção das atuais faixas de assinamento é mais aderente aos cenários simulados além de considerar a argumentação exposta ao item 2.1 desse voto com base na simulação a tabela abaixo compara os valores dos adicionais em 2016 e aos propósitos em 2017 então aqui nós temos na tabela 6 as comparações adicionais que seriam para acionamento das bandeiras então em 2017 seria lógico a verde é 0 a amarela seria 20 a vermelha 1 30 e a vermelha 2 35 que em relação aos adicionais definidos em 2016 a bandeira amarela teve um aumento em virtude do GSF ou seja o aumento dos custos associados ao risco hidrológico nesse patamar já o adicional de bandeira vermelha patamar 1 ficou estável apesar de uma parcela de risco hidrológico ser absorvida nesse patamar como as distribuidoras estão sobre contratadas o valor o aumento do valor teto do PLD contribuiu para o incremento do resultado possível da distribuidora no mercado de curto prazo nesse cenário o PLD maior que o P-mix que é o preço mix de custo além disso o PLD elevado no patamar da bandeira vermelha impacta positivamente no resultado do CONER caracterizando uma receita para a distribuidora por fim o adicional da bandeira vermelha do patamar 2 teve a sua mesma influência do patamar anterior e apresentou uma redução essa redução é explicada pela premissa considerada na simulação para o ano 2016 que foram simulados cenário com despacho de usinas térmicas fora da hora de médio que geravam custos condicionais de usinas térmicas sem a correspondente mitigadores receita de sobrecontratação e CONER e para 2017 não há expectativa de despacho de usinas térmicas fora da hora de médio assim o custo da bandeira vermelha do patamar 2 foram mitigados a SGT salienta que as informações prestadas pela CCS serão atualizadas no decorrer da audiência pública e portanto no encerramento da AP a área técnica considerará as contribuições encaminhadas pelos agentes a melhor estimativa de dados em fase do exposto e considerando que consta do processo em tela voto pela instalação de audiência pública no período 19 de 12 16 a 20 de 1 de 17 com vista a colheira de subsídio de informações adicionais para aperfeiçoar o sistema de bandeiras e definir as faixas de acionamento e os adicionados de 2017 aliás a audiência pública com documental apenas é o voto em discussão e aqui ainda vale a pena de novo exemplo de outros processos ressaltar estamos apenas abrindo a audiência pública isso ainda será discutido aí no curso da audiência para fechar depois mas ainda que a forma restou claro não há dúvida mas só para a conclusão aqui ver se ficou claro ainda que seja a proposta então os os níveis de acionamento da bandeira não alteraria na proposta que está sendo aberta a audiência pública continua os mesmos muda tão somente o valor da bandeira no caso a amarela passa de 15 para 20 e a vermelha patamar 2 já que a 1 não muda continua 30 de 45 lá para 30 é isso para 35 desculpa 35 é isso em resumo é essa questão como todo ano é bom também frisar isso aqui não é uma situação extraordinária todo ano é vamos dizer assim tem uma decisão que ocorre no final do ano para o ano seguinte calibrar o nível o patamar o valor das bandeiras então aqui não é também nada extraordinário todo ano se espera isso para revisitar o nível de acionamento das bandeiras e o valor adicional de cada bandeira e aqui o que nós estamos portanto é cumprir nesse ritual e de novo não alterando o nível de acionamento da bandeira na proposta que estará em audiência pública alterando só o adicional da amarela de 15 para 20 e da patamar 2 da vermelha de 45 para 35 e em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período de 19 de dezembro de 2016 a 20 de janeiro de 2017 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aperfeiçoar o sistema de bandeira e definir as faixas de acionamento e os adicionais para 2017 próximo item sobre o relator de 2020 e os adicionais e os adicionais